E aí, Enenzeiro, tudo tranquilo? Sei que sim, porque o seu desempenho foi show de bola no Enem. Vamos aqui. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da Independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se alistar as escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. No processo de Independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia a... Veja só, a questão está tratando de quê? Ela quer saber o que esse processo de uma mulher ter que vestir-se como homem, passar-se como homem para entrar nas forças de defesa pela Independência do Brasil refletem o que essas ações dessa mulher, da Maria Quitéria, refletem na vida do brasileiro ou emblemático no processo de Independência do Brasil. Aí vamos lá, revela o quê? Alternativa A, rigidez hierárquica da estrutura social. De cara já é a alternativa correta. A hierarquia social era rígida de tal maneira que, mesmo que uma mulher se dispusesse a lutar pela Independência, mesmo que os homens da Bahia estivessem fazendo isso, eles se sentiam diminuídos de ter uma mulher ao seu lado. Por isso, Maria Quitéria e outras tantas foram obrigadas ou se viram impelidas a se vestir como homens para lutar nas guerras pela Independência do Brasil. Refletindo essa rigidez, que mesmo o fato de uma mulher defender a mesma causa que eu, eu não aceitava que ela viesse a exercer uma função típica do homem, típico de uma sociedade matriarcal ou patriarcal, perdão, que seria a luta, a participação no Exército. Alternativa B, inserção feminina nos ofícios militares. Se tivesse inserção, ela não teria que ter se vestido como homem. Por isso está errado. Alternativa C, adesão pública dos imigrantes portugueses. Não faz sentido, porque a luta é contra os portugueses. Está falando de uma mulher que está lutando contra os portugueses e não inserção dos mesmos à causa de Independência. Alternativa D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Não, porque o Dom Pedro I poderia, por exemplo, ter permitido que as mulheres entrassem, comprado no Exército para lutar pela Independência, e comprado essa briga. Não briga, não faz, não traz as mulheres para as forças armadas. Por isso está errada a alternativa dele, essa flexibilidade. Alternativa E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. É absurda a alternativa. Por qual motivo? Falar que havia receptividade da metrópole pela emancipação, que Portugal, Lisboa e a sua elite estavam contentes com o processo de Independência do Brasil? Lógico que não. E aí, confirmando, a alternativa correta é a alternativa A. Um abraço, um beijo, até a próxima.